Cinco militares da unidade de comandos envolvidos nas fotografias publicadas dentro de panelas no refeitório do regimento foram alvo de processos disciplinares. O exército reagiu hoje publicamente. Praticamente uma semana depois de divulgadas as imagens de militares dentro de panelas industriais utilizadas diariamente nas refeições do regimento de comandos em Belas, o exército reagiu em comunicado. Os três militares que surgem nas imagens foram imediatamente alvo de processos disciplinares que ainda decorrem. No âmbito deste processo interno aberto, o exército ouviu algumas testemunhas e analisou as imagens de videovigilância da unidade. E na sequência destes procedimentos foram abertos mais outros dois processos disciplinares e que segundo o exército estão ainda em fase instrutória. Na nota às redações, o exército repudia a utilização indevida dos equipamentos de cozinha e considera que os atos dos militares desrespeitaram os deveres e afetam a disciplina, a imagem e a honra da instituição militar. O episódio aconteceu no dia 27 de setembro. As imagens dos militares teriam sido partilhadas em grupos privados, nas redes sociais, mas devido à polémica e à indignação de muitos outros colegas, acabaram por ser divulgadas publicamente. Abertura Abertura Obrigado.